O meu coração bateu E a divertiu Segura quem não tiver jogo de cintura Tem que tomar peça no vongar De senhor e senha Aí digo amém Mas o que não pode é ninguém Pisar no meu calo Sabe, é mesmo assim Ele canta de galo Baixa em mim Porque eu sou seu cavalo Saravá, Brasil O meu coração perdeu Quando o samba avisou Brasil Já chega de fariseu No teu covil Sacode esse inculco Na roda de um pagode Vem 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 Leva fé no pato Ah De Oi, oi, oi Ia, iá Aí tudo bem Não pode é da mole pra quem Nem é Bom de briga Sabe, é mesmo assim Ele é pinho de liga Vai por mim Que eu sou da mesma liga Saravá, Brasil O meu coração perdeu Quando o samba ganhou Brasil Já chega de fariseu No teu covil Sacode esse inculco Na roda de um pagode Vem 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 Leva fé no pato Ah De Oi, oi, oi Ia, iá Aí tudo bem Não pode é da mole pra quem Nem é Bom de briga Sabe, é mesmo assim Ele é pinho de liga Vai por mim Que eu sou da mesma liga Saravá, Brasil Sabe, é mesmo assim Ele ganha no grito Ele é de ouvido É de São Benedito Sabe, é mesmo assim Canta de galo Baixo em mim Porque eu sou seu cavalo Saravá, Brasil Saravá, Brasil Saravá, Brasil Sabe, é mesmo assim Canta de galo Baixo em mim Saravá, Brasil Sabe, é mesmo assim Ele ganha no grito Ele é de ouvido É de São Benedito Saravá, Brasil Sabe, é mesmo assim Pinho de liga Vai por mim Que eu sou da mesma liga Saravá, Brasil Sabe, é mesmo assim